e fala pessoal boa noite tudo bom com vocês aí como é que vocês estão hoje estou passando para apresentar uma peça muito muito especial uma faca que eu fiz inicialmente para mim mesmo já tô vou para cinco anos de cutelaria quase 400 peças concluídas e eu não tenho nenhuma faca minha vocês sempre acabam me comprando bom essa inicialmente eu fiz para mim mas como vocês sabem também tá publico dependendo da proposta quem sabe né vamos falar um pouquinho da peça aí para vocês olha só que coisa mais querida saca na bainha bainha aqui é em couro de búfalo eu fiz tudo aqui um um bordado aqui um umas estampas aqui aquela meia lua e aquele de balaio se vai dar para ver aqui bem o que é um couro bovino tingido na couro whisky é muito bonito couro ficou bem top essa bainha gostei bastante vamos com a bruta se liga só que coisa mais querida a faca aqui a lâmina é feito no nosso carbono né o 6160 virgem tem nove polegadas de lâmina uma ponta uma ponta bem caída aqui bem agressiva e o aço aqui de quatro milímetros de espessura a faca aqui tem uma uma guarda dupla né em aço carbono aqui também de três milímetros aqui eu fiz um espessador de latão e aço carbono e a empunhadura esse material mais top do mundo aqui chifre de servo e isso dá um charme incrível numa peça aqui eu fiz um pomo daí em latão e uma pecinha aqui em inox com um trabalhadinho e tudo mais aqui e aí rapaziada minha faca de caça pesca campo churrasco e tudo mais mas como eu disse tá tem aquele ditado famoso né é casa de ferreiro espita de pau e dependendo do negócio dependendo do bric prendendo a proposta dá para fazer um bric e beleza rapaziada hoje eu só queria mostrar essa lindeza para vocês e agora eu vou lá me preparar para passar raiva com o vasco daqui a pouco esperamos que não caia né mas olha tá foda bicho acho que consegue se safar de boa tá aqui a faca rapaziada que se alguém se interessar me chama aí que a gente conversa beleza e eu não vou vender a não sei eu gostei demais isso o top e boa noite todos aí valeu